Mexe devagar Bebida pra beber na pista Começa a descer No bar, bebida pra beber, na pista começa a descer Ela entra, mulher, a nefrenta que a concorrência com ela é forte Ela chega, ela é do babado, os caras ficam em choque Ela passa, ela esana, perfume elegante que o toque de gato é malvado Ela entra na pista, ela anima a galera e atiza a moçada Mexe devagar, mexe devagar, mexe devagar Bum, 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 bum Mexe devagar, mexe devagar, mexe devagar No bar, bebida pra beber Na pista começa a descer No bar, bebida pra beber Na pista começa a descer Ela entra, mulher, ela enfrenta Que a concorrência com ela é forte Ela chega, ela é do babado Os caras ficam em choque Ela passa a lansada, perfume elegante Com toque de gato é malvado Ela entra na pista, ela anima a galera E atiza a moçada Mexe devagar Bum, mexe devagar Bum, mexe devagar Mexe devagar Mexe devagar Mexe devagar